A cria da sal para a raba na hora que ela quer. Pior, sal, gata. Deixa eu ver se eu sou malhada, gata. Toda a dele é limpinha. E ela só quer. Senta. Vai, vai. Senta. Ela pede porque ela tapa na hora que ela quer. Um caio de pessoas, só me olhando. Só isso, mais nada. Gostando toda a dele, sim. Podia, mas só quer. O que eu vou? Seenta. Ela pede porque ela tapa na hora que ela quer. O que ela quer? Tchau.